Valeu mesmo, o próximo sonho é hoje, uma pulguinha. Música veloz também. Hora de destruir a bateria, show isso. Música veloz também. Puglia. Foi. Não sou esse, eu moro no inferno. Não, não sou esse, eu moro no inferno. Não sou esse, eu moro no inferno. Não sou esse, eu moro no inferno. Música veloz também. Aplausos